Fala minha tropa, sejam todos muito bem, gente, e é mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo as análises dessa quarta-feira, hein? Jogos de Champions e Campeonato Brasileiro, separei ao total 10 jogos aqui, vou trazendo aquele padrão que vocês conhecem, tá? Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operações simples e bilhetes personalizados vocês encontram aqui nesse vídeo. Como de praxe e de lei, a única coisa que eu peço é o seu like, a sua inscrição se você não for inscrito, e se quiser ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, semanalmente eu trago conteúdo sobre apostas esportivas para vocês e Palpite Diário aqui, como esse, que vocês vão assistir nesse vídeo, tá bom? Era isso, recado dados, hoje é sem enrolação, grade grande aí, 10 jogos, então é direto e reto. Bora lá, roda a vinheta, analisa. Bora lá, roda a vinheta, vamos lá analisar os jogos dessa quarta-feira. Bom, minha tropa, como foi o nosso resultado dessa segunda-feira, iniciando a semana aí? O nosso bilhete pronto deu red, Tottenham, que estava nas primeiras posições, me perdeu para o Chelsea, que vim em décimo colocado, tropa. Inacreditável, tá? Perdeu por 4x1, mas também, eles tiveram duas expulsões. Então eles jogaram boa parte do jogo com 2x-. No primeiro tempo eles já tiveram um expulso e no segundo tempo mais um expulso. Então jogaram com 2x-, foi complicado. O Tottenham, inclusive, aos 6 minutos, marcou o primeiro gol, que foi o primeiro gol do jogo, e depois tomou uma virada para o Chelsea de 4x1, nos dando o red aí na operação. O under cartões também foi por água abaixo, porque o total teve 12, 12 cartões na Premier League. Loucura esse jogo, saiu bastante do padrão, mas acontece, tá? O red aconteceu, estou aqui falando para vocês. Em si, no momento atual, não está tão ruim, tá? O jogo do Brondby, os 4 cenários que a gente fez para vocês, bateu. O jogo da Torina e do Sassuolo, a gente só tomou o red em cartões. O Getafe e Cards, os 4 cenários, inclusive a vitória seca, pagando 1,91 ao Getafe, pagou, vencemos. 4 greens. O jogo do Tottenham e do Chelsea, como eu falei, só tomamos o red na dupla chance ao Tottenham. O mais de 1,5 bateu, mais de 6 escanteios bateu também. E o cenário de cartões, a gente tomou o red. Está pendente ainda o jogo do Santos e do Cuiabá, então não sei como é que vai finalizar esse jogo. Assim que terminar eu contabilizo, amanhã eu mostro para vocês o resultado. O jogo do Vasco e do Botafogo, os 3 cenários bateram, tá? Vim aqui nos 3 cenários. Bom, vamos lá agora para os jogos dessa quarta-feira, que a grátis está grande, como eu falei para vocês. E a intenção, querendo aqui o que? As análises. Bora lá. Bom, tropa, vamos começar então pelos jogos da Champions League por causa do horário. A Champions League acontece primeiro com o Campeonato Brasileiro. O jogo às 14h45 da tarde, a Nápoles enfrenta o Union Berlin. Jogaço aqui, cotação 1,44 para a Nápoles contra o Mod 7,50 para o Union Berlin. O Union Berlin vem fazendo uma má Champions League, a Nápoles também não está tão bem na race. É uma equipe que não me traz uma confiança. Eles vendem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Não é aquela Nápoles do ano passado, que estava consistente. Está bem complicado aqui o time da Nápoles. Mas o Union Berlin também, ó, vende 5 derrotas fora de casa. Resultado horroroso. Se a gente olhar na classificação, a Nápoles vem um pouquinho melhor classificada, está em segundo. 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Marcou 5, sofreu 4. Já a Union Berlin, 1 quarto. 3 jogos, 3 derrotas. Marcou 2 gols e sofreu 5. Está com menos 3. A Nápoles, tropa, precisa vencer esse jogo aqui para manter uma boa posição distante do Braga. O Braga vai enfrentar o Real Madrid. Então é um jogo para a Nápoles garantir essa segunda colocação. Ou até mesmo pegar a primeira, dependendo do resultado do Real Madrid. Embora que no saldo de gols, eles tenham que fazer uma agulhada diante do Union Berlin para ultrapassar o Real Madrid. O que eu acho difícil. Então o que eu vou indicar aqui para vocês? Eu vejo o jogo para mais de 1,5. A Nápoles em casa, por mais que venha mal, nos últimos 5 jogos mais de 1,5 aconteceu. E o Union Berlin fora, mais de 1,5 em 2 de 5. Então por esse aspecto, eu vou trabalhar 2 gols ou mais. Vou pegar mais de 1,5. Acho que é a melhor coisa que eu posso indicar para vocês aqui nessa partida. Ao editar 1,26, para bilhete personalizado seria isso. Para escanteios, a Nápoles tem uma média de 7,3 e o Union Berlin 5,1. Eu vou para mais de 6 escanteios no jogo. Já para cartões, 1 cartão da Nápoles contra 1,8 do Union Berlin. Eu vou para menos de 7. Vou trabalhar 1 under 7 cartões. Nosso próximo jogo, também pela Champions, é entre Arsenal e Sevilha, às 17 horas. Cotação 1,30 para o Arsenal, que é o favorito jogando em casa. É muito superior ao Sevilha. O Sevilha não está bem nessa temporada, tanto na La Liga quanto aqui nessa Champions. A cotação para eles vencerem está 10, o que demonstra o futebol que eles vêm apresentando. Na classificação, o Arsenal aqui é o primeiro do grupo. Está bem para caramba. Está com 6 pontos. 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Marcaram 7 gols e sofreram 3. Estão com 4 no saldo de gols. É a equipe com mais saldo de gols aqui das 4. Já o Sevilha em terceiro. 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Marcou 4 e sofreu 5. Está aqui com menos 1. Jogo, para mim, também com uma tendência a mais de 1,5. A cotação para o Arsenal está baixa. Para mim, não vale o risco. Porque pode ser que o Sevilha dê uma reviravolta, como aconteceu ali com o Tottenham e Chelsea. Então, tudo pode acontecer em futebol. Eu prefiro trabalhar um cenário para mais de 1,5. O Arsenal em casa. Se a gente olhar, o mais de 1,5 aconteceu nos últimos 4 de 5 jogos. Inclusive, contra equipes fortes, como o Manchester United, o Tottenham, o Sheffield United. Não, né? Mas o Manchester City aqui, eles venceram, inclusive, por 1 a 0. Já fora o Sevilha, o mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5 jogos. Nos últimos 4, o mais de 1,5 rolou. Então, é o que eu vou indicar aí para vocês, tá? Direto e reto, sem enrolação. O mais de 1,5 é também o melhor cenário que eu posso indicar para vocês nessa partida. Para escanteios, o Arsenal já tem uma média de 7,6 e o Sevilha 4,6. Eu vou para mais de 6 escanteios no jogo. Já para cartões, o Arsenal 1,5 e o Sevilha 2,8. Eu vou num handicap menos de 0,5 para fora. Ou seja, o Sevilha tem que sofrer mais cartões do que o Arsenal. Vamos continuar aqui no horário das 17 horas, porque o Bayern de Munique enfrenta o Galatasaray. Ó, de 1,20 para o Bayern, contra o mod 12 ao Galatasaray. O Bayern jogando em casa, tem tudo para vencer. O Galatasaray é uma baita equipe, já vou mostrar a race ali. A race das duas equipes veio muito bem, tá? Se eu mostrar a classificação, o Bayern vem melhor classificado também, em primeiro. E o Galatasaray colado aqui em segundo. O Bayern, com 3 jogos, 3 vitórias, não perdeu nessa Champions, marcou 9 gols e sofreu 5. Tá com saldo de gols, 4. Já o Galatasaray em segundo, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Tá com menos 1 aqui na race, no saldo de gols. O Bayern, se a gente olhar, ó, venceu o último jogo, o Galatasaray por 3x1 jogando fora. Agora, jogando em casa, eu sou obrigado a fazer alguma coisa a favor do Bayern de Munique. O que eu vou indicar para vocês? Handicap menos 1. O Bayern tem que vencer por 2 gols ou mais de diferença para a gente vencer. Se eles vencerem por apenas 1 gol, digamos que o Bayern fez 1x0 apenas. Reembolsa a operação, tá? O Handicap menos 1 nos dá essa garantia. Então, se o Bayern vencer por apenas 1 gol de diferença, a operação vai ser anulada. Nesse Handicap menos 1 aí, que eu vou indicar para vocês, para bilhete personalizado. Léo, qual que é a cotação desse Handicap? Cotação 1.27. Não confundam Handicap asiático com Handicap europeu. Eu estou indicando aqui Handicap asiático, tá? Eu não trabalho com Handicap europeu. Porque tem muita gente que às vezes fala, pô, Léo, lá na Betana eu tomei Red. Provavelmente você pegou Handicap europeu. Então, sempre busca a opção Handicap asiático. Fechou? Esse Handicap menos 1 aí é o que o Bruxo vai indicar para vocês. Para escanteios, o Bayern tem uma média de 8.4. E o Galatasaray 5.6. Eu vou para mais de 6 escanteios no jogo. Já para cartões, o Bayern 0.9. E o Galatasaray 1.8. Equipes com a média baixa de cartões, eu vou para menos 7. Under 7 cartões na partida. Ora lá na Champions, continuando aqui, às 17 horas também, o Copenhague enfrenta o Manchester United. Cotação 4.75 ao Copenhague, que é uma boa equipe, tá? Contra o Manchester United aí, que vem com um certo desequilíbrio na Premier, faz jogos bons, faz jogos ruins. A ódio em 73 para eles vencerem. Na classificação na Champions, vamos ver que é o que interessa, né? O Manchester United vem em terceiro. 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Como eu falei, está com um certo desequilíbrio. Marcou 6 gols e sofreu 7. Menos 1 aqui no saldo. E está com 3 pontos. Já o Copenhague em quarto. 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Não venceu até o momento. Vai jogar em casa contra a equipe mais fraca, assim, tirando o Galatasaray e o Bayern, certo? Como o Manchester United está em terceiro, é a equipe mais fraca que o Copenhague pode enfrentar. Marcou 3 gols e sofreu 5. O que eu vejo aqui para vocês, tá, tropa? Eu não vejo um jogo para tantos gols. Eu acho difícil o Copenhague marcar muitos gols no Manchester United. Se a gente olhar aqui em casa, o menos de 4,5 nos últimos 5 jogos aconteceram. Inclusive, eles já se enfrentaram. Já vou mostrar ali para vocês. Já fora aqui, ó, o Manchester United, o menos de 4,5 aconteceu também na grande maioria. Em 4 de 5. Já em confrontos diretos, o jogo mais recente que foi pela Champions, por essa Champions, foi apenas 1x0 para o Manchester United. Então, eu vou buscar o menos de 4,5 gols. Pode ser até 4 gols. É uma linha interessante e é o que eu vou indicar para vocês. Léo, se a cotação estiver baixa, vai para o menos de 3,5 daí, tá? Quem quiser pegar o menos de 3,5 com uma odd um pouquinho melhor, está pagando aqui, ó. 1,45. É uma odd que eu me arriscaria, tá? Pela cotação, pelo que eu analisei ali, o menos de 3,5 pode acontecer também nessa partida. Mas, para quem quiser dar uma garantida, vai com o bruxo aí e pega o menos de 4,5 gols ao de 1,18. Para bilhete personalizado, dá para a gente montar uma tripla com outro jogo, mais outro. Já dá uma odd de 1,70 e 1,80. Beleza? Então, esse menos de 4,5 aí dá para montar um bilhete personalizado. Para escanteios, o Copenhague tem uma média de 5,6 e o Manchester United de 4,6. Eu vou buscar, vou me arriscar, hein? Vou para mais de 7. Mais de 7 cantos do jogo. Já para cartões, o Copenhague 2,5 e o Manchester United, uma média de 2 cartões por partida. Eu vou me arriscar também aqui e vou para menos 7. Quem não arrisca não petisca, então é isso. Menos 7 cartões aqui nesse jogo. E para a gente finalizar aqui nossa rodada da Champions League, tem aqui a La Madri enfrenta o Braga. Às 17 horas, odd de 1,25 para o Real Madrid, contra o mod de 11 para o Braga. Por que está essa cotação? Porque o Real Madrid já enfrentou o Braga e venceu. Fez um bom jogo, vai jogar em casa, tem tudo para vencer. Não é aquele Real Madrid que a gente conhece, confiante, que vence a maioria dos jogos. Está tendo alguns deslizes aí em algumas rodadas. Por exemplo, na La Liga, empatou com o Raio Valecano. Então, tem aqui jogos que não é aquele Real Madrid que a gente conhece. Na classificação, é Champions, é líder. Estão aqui em primeiro. 3 jogos e 3 vitórias. 6 gols marcados e 3 gols sofridos. E estão com saldo de gols 3. Já o Braga, em terceiro, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Marcaram 5 gols e sofreram 6. Eles perderam o jogo para o Real Madrid por 2x1 em casa. Agora o Real Madrid joga em casa, lá no Santiago Bernabéu. Sendo assim, eu vou indicar o mesmo handicap que eu indiquei no jogo do Bayern. Handicap menos 1 para o Real Madrid. Se eles vencerem por 1 gol de diferença, reembolsa. Se eles perderem, a gente perde. E se eles ganharem por 2 gols ou mais, a gente ganha. Beleza? Qual que é a cotação aí, Léo? Odd 1.32. No momento total que eu estou gravando, lá na Bet365, está uma odd 1.32. É uma cotação bem interessante para um bilhete personalizado. E é isso que eu vou indicar para vocês. Já para escanteios, o Real Madrid tem uma média de 7.3. E o Braga 5. Eu vou para mais de 6 cantos no jogo. Para cartões, o Real Madrid 1.7. E o Braga 2.6. Menos de 7 também. A tropa do Under aqui vai cantar para Under 7 cartões. Vamos agora para os jogos do Campeonato Brasileiro aí. Pela rodada 33. Falta pouco para acabar o Brasileirão, hein, troca? Mês que vem já acaba. Cotação 1.83 para o América Mineiro. Situação complicada. Praticamente já rebaixado, né? Convenhamos. E o Coritiba também. Situação complicadíssima. No meu ponto de vista, já é outro time rebaixado. A odd 4.50. Matematicamente, ainda tem chance de escaparem. Mas eu acho muito difícil, tá? Chances nulas. Bem fracas. Classificação aqui, se a gente der uma olhada. O Coxa em 19º. 32 jogos. Marcou 35 e sofreu 67. E o América Mineiro, 20 em último colocado. 32 jogos. Só venceu 4 de 32. Desempenho horroroso. Marcou 38 gols e sofreu 66. Eu posso parecer louco, mas eu vou indicar o quê? Mais de 1.5 gols. É confronto direto. O Coritiba vem de uma certa confiança, porque o último jogo venceu. Aqui eu posso parecer maluco, mas eu vou buscar mais de 1.5, tá? Porque é meio que confronto direto. A média das equipes passa de 1 gol por jogo, tá? Deu mais de 1 gol por jogo aqui. 32 jogos, 38. E 32 jogos, 35. E a média de gols sofridos é bizarra. Se a gente olhar também, nos últimos 5 jogos do América Mineiro em casa, deu mais de 1.5. 4 de 5. E o Coritiba fora, mais de 1.5 em todos eles. Ambas marcam também um cenário que pode acontecer, tá? Pela relevância da partida para as duas equipes que matematicamente podem escapar da zona, elas vão buscar esse resultado, tá? Elas não estão mortas ainda. Então, acho que elas vão realmente para cima. Vão buscar o resultado. Veja um jogo aberto. Eu vou buscar dois gols ou mais. Então, a indicação do bruxo aqui é o mais de 1.5. Vocês estão ligados que brasileirão eu vou muito para a Under. Mas esse jogo aqui, não tem como eu ir para a Under olhando aquela race dos últimos 5 jogos das equipes, tá? O mais de 1.5, ó de 1.27. E é o que eu vou indicar para vocês. Para escanteios, o América Mineiro tem uma média de 4 cantos. E o Coritiba 2.9. A média são baixa das equipes, eu vou buscar menos 13. Under 13 escanteios. Já para cartões, o América 1.7. E o Coritiba 3.9. Eu vou trabalhar um cenário para mais de 3 cartões no jogo, pela sua relevância. Vamos agora para o melhor jogo aqui dessa quarta-feira. Porque meu Colorado enfrenta o Fluminense. Fluminense, atual campeão da Libertadores. Que, inclusive, enfrentou o Inter na semifinal e eliminou meu Colorado. Tá, jogaço aqui. O Fluminense está com uma odd alta, tá, tropa? Odd 6 para vencer. Porque o Inter ali precisa muito do resultado. O Fluminense, provavelmente, não sei se vai jogar completo. Já fizeram o que tinha que fazer, né? Já trabalharam ali o suficiente para ganhar Libertadores. Não sei se vai jogar 100% completo. Pela rodada 33, jogo às 19 horas. A odd para o Inter está uns 60. O Inter não me traz uma confiança para fazer uma operação simples a eles, tá? No pré-live, não. Eu levaria para o ao vivo para quem quiser buscar, para quem gosta de trabalhar em resultado final no ao vivo. É uma cotação para a gente ficar ligado para o Inter. Para mim, vai dominar, sim, o jogo. Como dominou os jogos da Libertadores. Tanto lá no Maracanã, quanto em casa. No final, entregaram a paçoca, né? Porque o Ener Valencia, o que errou de gol na semifinal de volta lá no Beira-Rio, foi sacanagem. Se a gente olhar o Inter em casa, vem aqui, ó, de duas derrotas, duas vitórias e um empate. Como eu falei, não é uma equipe que nos traz aquela confiança para fazer um resultado final no pré-live. E o Fluminense fora também não vem bem. Vem de três derrotas, um empate e uma vitória. Esse jogo aqui, na real, foi no Maracanã, né? Então, não é fora de casa. Se a gente olhar na classificação, é um jogo importante até para as duas equipes. Porque elas estão aqui com vaga na Sul-Americana. O Inter, se vencer, vai a 45. Gruda aqui com o Fluminense. E o Fluminense, se vencer, vai a 48. Já salta aqui próximo ao Atlético-Paranense. Mantém meio que na mesma posição. E não tem risco de perder a oitava colocação na próxima rodada. Então, o que eu vou indicar aqui para vocês? Eu vou indicar ao menos de 3,5. Eu não vejo um jogo para tantos gols. Tem gente que vê, mas eu não vejo. A maioria dos confrontos diretos, ao menos de 3,5, aconteceu em 4 de 5. E em casa aqui do Inter, ao menos de 3,5, em 2 de 5. Já fora do Fluminense, na maioria. O Fluminense é um time que sabe se defender muito bem. Então, eu vou buscar ao menos de 3,5. Gosto muito do Under no jogo do Inter. O Inter melhorou bastante, ofensivamente. Mas, para mim, não é jogo para tantos gols assim, não. O menos de 3,5, a odd está 1,30. É o que o Bruxo vai indicar aqui para vocês. Para escanteios, o Internacional tem uma média de 5,1 e o Fluminense 4,2. Eu vou para mais de 7 cantos na partida. Para cartões, o Inter 3,1 e o Fluminense 2,2. Eu vou me arriscar aqui também. Estou para o Under. Eu vou para menos de 8 cartões. Pode sair até 7. Acho uma linha interessante. E é o que eu vou indicar para vocês. Vamos continuar aqui no Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético Paranaense enfrenta o Fortaleza às 8 da noite. Cotação 1,95 para o Atlético Paranaense. Contra o Mod 4, Fortaleza. Atlético Paranaense, se eu mostrar a race para vocês nos últimos 10 jogos, vocês já vão querer fazer uma dupla chance a eles. Eu tenho certeza. Olha só isso aqui, tropa. Nos últimos 10 jogos em casa, tá? Eles não perderam. Não perderam. Eles em casa, eles são embaçados. Time difícil, time ruim de jogar, hein? Complicado vencer eles em casa. Pegaram equipes muito fortes e não entregaram a paçoca. Já o Fortaleza fora, vende 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Dos últimos 5, só venceram 1. A race deles aqui, já é uma race um pouco mais complicada. Se a gente olhar a classificação, o Atlético vem um pouquinho melhor posicionado em 7. 32 jogos, marcou 45 gols e sofreu 37. Já o Fortaleza em 9, 30 jogos, marcou 34 e sofreu 34. Tá com o saldo zerado aqui de gols. Dois cenários para vocês, tá? Tropa do Under, eu faria. Nos últimos 5 jogos aqui do Atlético em casa, 4 de 5 aconteceu menos de 3,5. Do Fortaleza fora, a maioria também. 4 de 5 menos de 3,5 cantou. E dupla chance ao Atlético Paranaense também para quem quiser se arriscar. A odd está 1,28, então vai ser essas duas indicações. Escolham uma delas, tá? Evitem fazer as duas no mesmo bilhete. Dupla chance ao Atlético Paranaense 1,28. E o menos de 3,5. Rotação 1,28 também. Mesma coisa, fica a critério de vocês, beleza? Para escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de 7,2. E o Fortaleza 3,6. Eu vou buscar mais de 7 escanteios na partida. Já para cartões, o Atlético 2. E o Fortaleza 3,3. Eu vou para mais de 3 cartões na partida. Agora para os jogos das 8 horas da noite. O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino. Odd 2,50 para o São Paulo. Contra o Odd 2,80 ao Bragantino. Jogo bem equilibrado aqui, tá? O Bragantino vem fazendo uma boa temporada. E o São Paulo vem melhorando bastante a cada jogo. Se a gente olhar aqui a classificação, a race. O São Paulo em casa é bem forte. Nos últimos 5 jogos, não perdeu. Vem de 4 vitórias e 1 empate. Já o Red Bull Bragantino fora, também não perdeu. Estou falando que vai ser um jogo equilibrado. Na classificação, se a gente observar. O Red Bull Bragantino vem melhor. Tá aqui em terceiro. 31 jogos, marcou 44 gols e sofreu 26. Tá de olho nas primeiras posições ali. O Botafogo perdeu o último jogo agora para o Vasco. Se o Palmeiras não venceu o Flamengo agora nessa rodada. O Red Bull vencendo, já vai para o primeiro colocado, tá? Vai lá para 61 pontos. O Bruxo tem que fazer aqui, é, 3 pontos e 61. Tá, então, já vai para a primeira colocação. É um jogo muito importante para eles vencerem. Tá, o São Paulo está em décimo, com 42 pontos. Grudado aqui com o Inter, com o Fortaleza. É um jogo também importante para manter vaga na Sul-Americana. Dependendo do deslize deles aqui na próxima rodada, já complica o cenário para eles. Então, é um jogo relevante para os dois lados. Eu vou indicar o quê? Menos de 3,5. Tá, eu vejo o jogo equilibrado, como eu falei para vocês. Vou buscar um under aqui e não tem jeito. Ó, de 1,27 é o que eu vou indicar. Vejo o jogo para 2 gols, 3 gols no máximo. Então, é isso aí. Para escanteios, o São Paulo tem uma média de 6,1. E o Bragantino, 6,7. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Já para cartões, o São Paulo, 2,4. E o Bragantino, 3,1. Jogo, para mim, pela relevância, para mais de 3. E para a gente finalizar aqui, tem um jogaço, hein? Um jogaço nessa quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Palmeiras. Como eu acabei de falar ali no jogo do Bragantino, o Palmeiras precisa muito vencer esse jogo para pegar a primeira colocação. Eles fizeram um bom jogo contra o Botafogo, viraram o jogo. O time do Abel é um time muito centrado, sabe o que quer. Eu já coloquei minha fezinha para eles serem campeão. Inclusive, indiquei lá no grupo VIP, a cotação estava a 6. No momento que eu indiquei, antes do jogo do Botafogo, para o Palmeiras ser campeão do Campeonato Brasileiro. A fezinha estava com uma odd de 6. Agora já está com uma odd de menos de 3. Já está com uma odd, se eu não me engano, 2, para o Palmeiras ser campeão. Ainda mais depois desse deslize do Botafogo contra o Vasco. Eu indiquei, é aquilo que eu falo. Investimento esportivo é oportunidade. É você estudar, você se antecipar às coisas que podem acontecer. Extremo valor tinha. E no final, eu acho que o Palmeiras tem grande chance de ser campeão brasileiro nesse ano. A odd de 2,38 para o Flamengo, contra uma odd de 3,10 ao Palmeiras. Pelo futebol que vem apresentando aqui as duas equipes, essa odd para o Palmeiras, ela está um pouquinho mais alta porque vai jogar fora de casa. Porque eu digo, se estivesse jogando em casa, a cotação estaria mais favorável ao Palmeiras. O futebol, para mim, deles, é mais agradável do que o Flamengo, embora o Flamengo melhorou muito depois da chegada do Tite. Se a gente olhar a classificação, o Palmeiras é o segundo colocado, 32 jogos, venceu 17, marcou 53 gols e sofreu 27. Olha a race. Olha a race, 25 vitórias. É um time que está centrado. Já o Flamengo, em sexto, 31 jogos, venceu 15, marcou 46 gols e sofreu 36. Está aqui com 3 vitórias na race e 2 derrotas. Vou indicar um cenário para vocês, para a Under, tá? Menos de 3,5. E para uma fezinha, para uma operação simples, dupla chance ao Palmeiras. A odd está 1,62. Vou me arriscar nessa dupla chance pela relevância do jogo para o Palmeiras, tá? Dupla chance ao Palmeiras para a operação simples ou para quem quiser fazer uma fezinha e computar essa dupla chance. Agora, para a bilhete personalizado, menos de 3,5. Vejo o jogo equilibrado. O Under funcionou também na maioria dos jogos ali em confrontos, tanto em casa quanto fora. Então, vou indicar esse menos de 3,5, tá? A odd está 1,27. Vai ser essa indicação. Vejo um jogo equilibrado. Também não vejo jogo para tantos gols. 3 gols no máximo, eu acho que vai acontecer. Para escanteios, o Flamengo aí tem uma média de 7,1. E o Palmeiras, 5,8. Eu vou indicar mais de 7. Mais de 7 escanteios, eu acho que acontece. Já para cartões, 2 cartões do Flamengo. Contra 2,6 do Palmeiras. Aqui, eu vou indicar um cenário para mais de 3. Mais de 3 cartões na partida. Beleza, minha tropa? É isso aí que o Bruxo indicaria para vocês operarem nessa quarta-feira. Sem enrolação, direto e reto. No nosso bilhete pronto aí, como que a gente vai? A gente vai para a dupla do Under e não tem jeito. Menos de 3,5 no jogo do Palmeiras. E menos de 3,5 no jogo do Bragantino. Fora o meu bilhete com uma odd 1,61. Quem quiser dar uma incrementada nesse bilhete, pode pegar mais um Under ali e acrescentar. Que já vai para uma odd 1,80, 1,90. É uma odd para vocês também trabalharem e ficarem ligados. Eu vou nessa tranquilinha, odd 1,61. É um cenário interessante já para bater o suficiente ali da green para a tropa. E é o que interessa, tá bom? Se vocês gostaram dos meus palpites, não esquece. Só deixa o like aí e se inscreva no canal. E principalmente se você tem resultado, hein? Se você lucra com os meus palpites. Se você forra aí diariamente. E você não deixou o like, pô, vou ficar chateado contigo. Tá? Então deixa o like aí e se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Boa sorte para a gente, boa sorte para as apostas. E vejo vocês no próximo vídeo aqui amanhã. Grande abraço do Bruxo e até lá.